E no programa de hoje eu vou te ensinar um adimu, uma comida, uma oferenda que qualquer pessoa pode fazer para obter apoio e bênçãos do orixá caçador de uma só flecha. Oxóssi é um orixá patrono dos caçadores e é um orixá ligado aos espíritos da floresta, reconhecido pelas suas habilidades de desbravar o novo e compartilhar com o seu povo, tornando-se um orixá procurado quando necessitamos de progresso e prosperidade. Oxóssi é quem ensina o ser humano a sair em busca do que deseja, a usar a inteligência a paciência e a sagacidade para agir na hora certa. Tornou-se famoso após vencer usando uma só flecha, pois ele não desperdiça as chances. Oxóssi é quem protege aquelas pessoas que saem todos os dias para o trabalho para trazer um sustento. Oxóssi representa tudo o que é novo, o futuro, o desbravar e todas as possibilidades que podemos conquistar para crescer na vida. E antes de irmos para a lista do material, quero te pedir uma coisa. Vai aqui, clica no joinha, compartilha nas redes sociais para os seus amigos aqui o nosso canal, para que o YouTube veja a relevância aqui do canal e do programa e leve para mais pessoas os nossos conteúdos e mais ensinamentos para mais pessoas. Você vai precisar de um inhame do Norte ou um inhame acará médio e vai cortá-lo em pedaços médios e reserve. Deixe por 24 horas de molho de 3 a 4 espigas de milho descascadas. Isso vai facilitar o cozimento. Depois, as corte em rodelas mais grossas. Em uma panela, você vai dourar uma cebola no azeite de dendê de boa qualidade e adicione algumas pimentas. Coloque o inhame no refogado, mexa para ele absorver todos os temperos e junte as espigas. Adicione sal, um pouco de água e tampe para cozinhar. Mexa de vez em quando, quando estiverem cozidos. Está pronto! Forre um alguidar com folhas de mamona e arrume tudo harmoniosamente. Nesta hora, você já está concentrando, fazendo os seus pedidos, invocando através do seu ori, dos pedidos, o orixá. Vá até um local da natureza que tem uma árvore frondosa, qualquer árvore, de preferência, por ir bem cedo. Vá acompanhado, mas enquanto estiver andando, mantenha-se em silêncio e conectado com os espíritos da floresta. Escolha um local seguro que não te ofereça riscos. Prepare um local que será entregue. Arrume com calma e vá invocando o Oxóssi, aspergindo o gin que você colocou na sua boca. Neste momento, você dança, canta, se ajoelha, reza, peça, clame. E é neste momento que você dirá ao Oxóssi o que você precisa na sua vida. Retire a comida do Alguidar e sirva somente na folha. Pegue um obi de quatro gomos e reze. A reza é o seu pedido interior, da sua forma, pedindo ao Oxóssi que se comunique com você. Se você não sabe ler o obi, apenas abra e coloque sobre a oferenda. Aproveito e já te convido para o meu curso de obi, que teremos nos próximos meses. Informações eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Não perca! Regue a oferenda com gin e dendê. Não se esqueça de recolher tudo que não for biodegradável. E com uma folha de mariô nas suas mãos, abrace a árvore e peça ao Oxóssi proteção, direcionamento, força, crescimento na vida e ele com certeza te escutará. Cubra a oferenda com o mariô. Uma coisa muito importante que vocês, seguidores do canal, têm que entender é que uma oferenda dessa pode ser feita em qualquer dia, qualquer momento, qualquer lua, qualquer horário. O mais importante é a sua fé e seguir ali, de coração limpo, fazendo a oferenda para chegar até o orixá. Isso é o mais importante. Fazer a oferenda correta, coração limpo e bons pedidos. Todo o restante à volta são coisas muito simples, que às vezes as pessoas chamam e procuram outras redes sociais pedindo orientação. Levantou a oferenda, mesmo que eu não fale no canal, coloca no matinho limpo. Aí você mora na cidade, coloca numa árvore. Mora num campo maravilhoso, bota na boca da mata. O importante é a fé e a integridade na hora de você ofertar. Cante pro Oxóssi, conecte com Oxóssi, chame os espíritos positivos e lutadores e guerreiros da natureza, das matas, para te ajudar. Eu espero que você alcance o crescimento, a prosperidade e que Oxóssi te ajude a você desbravar para uma nova vida e uma melhor vida. E se você chegou até aqui, deixe lá nos comentários do que você achou, se você vai fazer mesmo, depois que fizer, eu quero saber o que Oxóssi trouxe de bom para você. E o mais importante, chegou até esse ponto do programa, deixe um emojizinho do milho, que eu vou saber que você realmente assistiu o nosso programa até o final. E se chegou até aqui, o que você vai fazer? Tirar um print da tela que você assistiu no programa, posta lá no seu Instagram e me marca, arroba dotealexander, que eu vou repostar o seu print e te mandar uma super mensagem, com todo carinho. Meu Instagram, arroba dotealexander. E eu me despeço de vocês aqui hoje nesse programa, deixando o melhor do ensinamento, para que a sua vida possa crescer. Eu sou dotealexander, ao e faixo a pé. E que você tenha, a partir de agora, a mesma direção da flecha de Oxóssi, que é uma só e vence qualquer obstáculo. Leve isso para a sua vida. Sorte e axé.